Cervejaria Tira Dentes e People Mais apresenta Taj Mahal! Taj Mahal! Dia 27 a 30 de abril, no Parque de Exposições em Barroso! Um dos maiores complexos de boate itinerante da América Latina! Boate Taj Mahal! Dia 27, sexta-feira, tem a mistura do funk carioca com MC Buyu! Eu quero tchau! Eu quero tchau! E o sertanejo universitário, Pão Julio Matos e Panda! É um filme! Se eu te pegar, você vai ver! Dia 28, sabadão, às 20 horas, na área externa! Tem banda Os Pilandras! E dentro da Taj Mahal, tem Mega Show com Detonautas Rock Club! Tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê? Detonautas Rock Club! Dia 29, domingo, às 14 horas, na área externa! Tem! O Ai Samba! Ai, 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 assim você vai tomar! E às 17 horas, na Taj Mahal! O som que enlouquece a galera! Treme, terra! E dia 30, a partir das 17 horas, é a vez da moçada com a festa de... Somente para menores de 18 anos! E quem combina a festa, é a Banda Valentina e DJHJ! Lodes promocionais limitadíssimos! Taj Mahal!